Há muito tempo, existia um menino comum chamado Nicholas. Ele tinha esperança de ir para longe da tristeza e ir em direção ao grande desconhecido. Eu vou para a vila dos duendes para trazer esperança para o mundo. Todo mundo sabe que não existe esse negócio de duendes. A viagem é longa e perigosa, com alto risco de morte. Nós podemos falar sobre uma coisa bem importante? E o que é? O que é, Ju? Sobre o rio. E sobre a lua. Depois da montanha pontuda. E dos gigantes adormecidos. Ao! Por que ousou? Para acordar o Troll. Vila dos duendes. Nenhum humano poderá entrar aqui na cidade. Vão! A noite mais sombria tem fim. O sol sempre nasce. E essa felicidade se transformará em esperança. Pronto, amigão? Nasci pronto. Ah, estava falando com a reina, né?